Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e olha só pessoal, esse videogame aí ó, estiloso que você está vendo é o Xbox Series C que será lançado em breve aí pela Xbox, vamos ver aí mais informações, vamos ver o que tem aí, a gente tem o Xbox Series por enquanto né, Series X e também o Series S né, que é uma versão menos parruda aí do primeiro, mas que é, em questão de preço é mais barato então vamos ver algumas informações aí sobre o Xbox Series C, que ganhou um vídeo aí e está circulando aí pelas interwebs é um vídeo que estava em alta no Google para um Xbox Series C e acontece que é um trailer conceitual criado pelo canal do YouTube Xbox Ready que foi montado de forma impressionante, o Xbox Ready descreve essa ideia como um console que seria mais poderoso que o Xbox Series S menor que o Xbox Series X e essencialmente se parece com um Xbox Series X que foi cortado pela metade com variantes em preto e branco em exibição então tá aí, confira imagens agora quanto a questão de poder ainda não temos informações certamente será, eu acho que será mais poderoso que o S tá, mas eu acho que não vai ser mais poderoso que o X não dá pra, não dá pra dizer muita coisa ainda por enquanto né vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser quando a gente tiver em mãos e algumas especificações aí do console legal, é bem interessante isso aí então confira aí imagens 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 imagens